E eu tô vivo Hoje ninguém tira minha paz Cabeça fresca, alma lavada Vou sair com meu melhor sorriso Hoje ninguém tira minha paz Cabeça fresca, alma lavada Vou sair com meu melhor Nem tô vivo Andando sozinho no mundo só Deus sabe o quanto que eu chorei Deixando a igreja de lado quanto eu perdi Eu vacilei Achava que tava correto em tudo aquilo que eu fazia Acreditava que daquela forma eu cessaria Correndo atrás de um sonho que no fim era tudo ilusão Corria mas nunca chegava estava perdido na contramão Quantas almas perdidas no mundo carentes por falta de atenção Enquanto trancado em nossos quartos Nós somos capazes de entender nossas mãos Uns vivem de aparência, outros vivem da hipocracia Mais difícil é vivermos a vida como a biblia sendo o nosso guia Amarmos uns aos outros foi o que ele nos ensinou Deu na ponta da língua é fácil Mas aí quantas vezes você já praticou Hoje ninguém tira minha paz Cabeça fresca, alma lavada Vou sair com meu melhor sorriso E na real eu tô feliz Porque eu sei de onde eu vim Só quem me viu antes de você Pode dizer o que eu me tornei Graças te dou por tudo aquilo que tu fez por mim Não importa onde esteja Seja o que vier eu vou até o fim Senhor tu me sonda se me conhece desde pequenininho Sabe quando me deito quando me levanto Conheces o meu caminho Quantas vezes trancado em meu quarto chorando Achando que tava sozinho Você chegou, me lavou e olhando me chamou de filho Secou minhas lágrimas e disse Filho, eis-me aqui Por isso largo o monte E eu tô feliz Hoje ninguém tira minha paz Cabeça fresca, alma lavada E vou sair com meu melhor sorriso E eu tô feliz A alegria do Senhor é a tua força Meu, coloca um sorriso no rosto Se você tá vivo, agradece e vai Vamos mostrar pra todo mundo Que Jesus Cristo é o amor E eu tô vivo